Música Fábrica de materiais elétricos encerra atividades no Rio Grande do Sul após quase 60 anos de operação provocando a demissão de 273 trabalhadores Confira na reportagem de Guilherme Oliveira A multinacional alemã Siemens anunciou nesta semana sua saída de canoas na região metropolitana de Porto Alegre As atividades da empresa de materiais elétricos era desenvolvida na fábrica Iriel, inaugurada em 1964 Essa foi a terceira fábrica da Siemens fechada no Brasil após fechar em 2018 uma empresa em Manaus e em 2019 outra em São Paulo Então, a empresa vem alegando a nível global ela vem alegando que o produto que a gente fabricava na base de canoas aqui que eram interruptores e tomadas a Siemens deixou de fabricar Nós, desde que a gente percebeu que a Siemens comprou aqui a Iriel a gente tinha uma preocupação de que ela não ia investir nesse negócio porque o que a Siemens, a produção dela principal é a energia concorrente com as outras empresas aqui de canoas Então, para nós ficou surpreso, tal, desse fechamento da empresa e nós entendemos que é uma política muito ruim das multinacionais que vem no Brasil comprar as empresas que são genuinamente brasileiras para fechar e não ter as concorrentes, tal, para no mercado, junto com eles no mercado imobiliário, tal, que seria aí a questão dos interruptores e tomadas que tem aqui nessa planta aqui de canoas Na tarde desta sexta-feira, aconteceu uma assembleia na empresa para discussão das rescisões dos 273 empregados da fábrica Fazer uma média do que eles fizeram em São Paulo com os trabalhadores além das rescisões de contrato garantia mais algumas coisas, mais algumas vantagens para os trabalhadores tipo plano de saúde, benefício do vale alimentação que eles têm aqui a questão de, além das rescisões de contrato, mais alguns benefícios, salário e tal porque os trabalhadores possam passar essa questão da pandemia e também a questão do desemprego aqui na cidade que não tem nenhuma empresa que está contratando O maquinário da fábrica foi comprado pela Soprano com sede em Caxias do Sul A empresa também comprou a licença para utilizar a marca por tempo determinado A princípio é muito cedo ainda A gente sabe que a Soprano, né, a empresa de Caxias que está adquirindo os nossos produtos aí, tudo mas não temos nenhuma notícia de os trabalhadores aqui ser transportados para Caxias A notícia que a gente tem é que eles vão ser indenizados É demissão, são 273 demissões Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato